Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios. Não atendo telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho. Toda consulta que eu faço, todo o trabalho que eu pego é tudo pelo WhatsApp. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma oração poderosa pra você trazer a pessoa amada de volta urgentemente na força de vovó Catarina, preta velha, aguerrida. Preta velha não falha e vai trazer a pessoa amada pra você debaixo dos seus pés. Antes de começar esta oração, você salva a vovó Catarina, como eu vou fazer aqui, e você me segue. E acenda uma vela, pode acender na cor branca ou amarela ou vermelha, né? Você pode escolher uma dessas cores e acende e oferece. Pra vovó Catarina, você vai rezar. Treze dias esta oração. E essa vela que você vai acender, você acende, faz a oração e apaga com os dedos. Assim, no pavio. Tá bom, meu bem? Agora, bata o pé esquerdo no chão e chama o nome da pessoa amada. Consegue entender? Dessa forma, ó. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Os Pretos e As Pretas Velhas Saravá Vovó Catarina Debaixo do meu pé esquerdo Eu te prendo, fulano de tal Bate o pé no chão Três vezes Eu te amarro, fulano de tal Eu te mantenho pelo poder das treze almas benditas Que não repouses enquanto estiveres longe de mim Bovó Catarina Traga Fulano de tal para mim Faça com que Fulano de tal Volte urgente Para os meus braços Arrependido do que fez Que ele não tenha forças para me fazer mal Que não tenha forças Para me fazer nenhum tipo de mal E que só tenha forças para me amar Me respeitar Ser sincero Ser fiel companheiro e amante Que cuide de mim Como se eu fosse uma rainha Vovó Catarina Quero que fulano de tal Cuide de mim Me ame para sempre E que volte amoroso Carinhoso, zeloso Que seja uma pessoa dedicada Me ame muito E queira sempre estar ao meu lado Seja dedicado Determinado Em me amar E ficar somente comigo Fulana de tal Que fulano de tal Só tenha Olhos para mim Faça com que ele fique doido Por Meu amor Faça com que Fulano de tal Venha De joelhos Implore aos meus pés E Me peça perdão Pelo mal que me causou Vovó Catarina Coloque a minha imagem Na mente de fulano de tal Para que fulano de tal Em seus pensamentos Sinta a minha falta Sinta o meu perfume Sofra demais A minha ausência E que fulano de tal Venha Desesperado De amor por mim Que fulano de tal Seja Urgente Trazido pela força E o poder De vovó Catarina Aos meus braços Que fulano de tal Me ame De modo como Nunca amou Ninguém na vida E de modo que Jamais Amará Somente eu Não conseguirá Viver longe de mim Longe de mim Fulano de tal Ficará deprimido Não conseguirá Dormir E eu quero Fulano de tal Vovó Catarina Humilde e manso Aos meus pés Fulano de tal Volte para mim Manso como um cordeiro Suave como a seda Doce como mel Que queira ficar Só comigo Só sinta paz E felicidade Ao meu lado Que longe de mim Fulano de tal Possa ser Muito infeliz E que volte para mim Definitivamente Vovó Catarina Eu creio no seu poder Creio que vós Com as suas mirongas Suas magia Vai trazer E já está trazendo Fulano de tal Para mim Ainda hoje Porque assim eu quero Assim eu creio Assim eu decreto Decretado está Pela lei E ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz Para você Paz e luz Para todos Paz e luz Tchau